Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da sua revista virtual de miniaturas, pessoal. No vídeo de hoje eu quero estar conversando com vocês sobre uma marca bastante polêmica no mundo do colecionismo, que são as Maisto Fresh Metal. São essas miniaturas bastante polêmicas porque elas são até um pouco mais básicas do que as Hot Wheels tão aclamadas pelo colecionador. Essas miniaturas antigamente eram vendidas na rede de supermercados Carrefour. Atualmente elas são vendidas nas lojas americanas. Mas você encontra bastante desses modelos e elas vão ser o assunto do vídeo de hoje. Hoje eu só trouxe as miniaturas que eu considero top dessa marca Maisto. Então se você gosta desse tipo de conteúdo que fala sobre dioramas, que fala sobre miniaturas na escala 1x64 de diversas marcas, você tem que se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, seguir a nossa página no Instagram, arroba 428garad, e também nos seguir lá no TikTok. Tá bom? Então é isso aí pessoal, bora para mais um vídeo. É isso aí pessoal, bora para mais um vídeo. Bom pessoal, estamos aqui então no nosso cenário Mais um vídeo aí do nosso canal Mais um vídeo Dessa vez o vídeo não vai ao ar sábado Esse vídeo provavelmente vai ao ar domingo Eu vou estar colocando no ar às 7 horas da noite No domingo Não consegui gravar no sábado Então esse vídeo vai ao ar domingo Para poder repor o vídeo de sábado Bom pessoal, então o assunto do vídeo de hoje São estas polêmicas miniaturas Miniaturas que muitos colecionadores Franzem o nariz Não gostam muitas vezes de comprar essas miniaturas Gera muita treta em vários Em vários fóruns sobre colecionismo Na escala 1x64 E essas miniaturas simplesmente Elas são polêmicas Porque elas simplesmente Não possuem interior Na sua maioria As rodas não são muito caprichadas Como a gente pode ver São aquelas rodas genéricas Que a maioria Das marcas de miniaturas mais simples Colocam nas suas miniaturas Entretanto pessoal Existem moldes muito bons Dessa marca Essa marca é um prato cheio Para quem pensa em de repente Customizar as miniaturas E de repente até Está revendendo essas miniaturas Em alguns casos Essas miniaturas são bem interessantes Pelo menos eu acho Na minha opinião O único ponto negativo Dessas miniaturas É realmente A ausência do interior E essas rodas aqui Que realmente Não fazem muito sentido Mas como a gente pode ver Esse daqui por exemplo É um Smart Um molde bem interessante Da Maisto Eu particularmente gosto Dessa miniatura Para quem não sabe O Smart foi Acho que o primeiro micro carro O primeiro carro A ser considerado Entre aspas Um City Car Que é uma categoria Que hoje As marcas O mercado Costuma Explorar mais Hoje Mas é uma miniatura Bem legal Miniatura tem Os faróis colocados Tem símbolo Tem retrovisores Tem até Colocado Os limpadores De para-brisa No molde Aqui Na parte plástica Do vidro Miniatura bem legal Tem até alguns detalhes Na lateral Miniatura bem interessante Mesmo Aqui atrás Ele tem As lanternas Traseiras É um molde Inclusive Meio rarinho De achar É uma miniatura Rara de achar Da Maisto Esse daqui Eu comprei Em gôndola Essa miniatura É bem antiga Ela está comigo Já faz um bom tempo Inclusive Ela tem até Algumas marquinhas Aqui Do tempo Já No teto Bem interessante Mesmo Então aqui Nesse vídeo Eu só trouxe Aquilo que eu acho Mais legal Dessa marca Maisto Só as miniaturas Mais tops Outra miniatura Que eu gosto muito Inclusive Eu já falei dela Acho que em algum outro vídeo Inclusive em um outro vídeo Que está bombando Que eu falei De Maisto Há muito tempo Eu já tinha mostrado Essa miniatura Do Renault Clio Esse Clio aqui É o Clio V6 É um carro Europeu Um carro que não veio Para o Brasil Nessa versão Nessa versão Insana V6 Mas é uma miniatura Que tem todos os detalhes Colocados Eu considero Uma miniatura Bastante honesta Apesar de ela ter Aquelas características Que não agrada Muita gente Dos Maisto É uma miniatura Bastante honesta Ela tem inclusive Algumas marcações Na lateral De detalhes A parte traseira Tem os emblemas Renault Clio Clio V6 Enfim Miniatura bem interessante Em termos de detalhes Outra miniatura Que eu acho interessante Algumas agora Já são um pouco Menos detalhadas Você pega por exemplo Este Ford Mustang Inclusive esse Mustang Ele se tornou Bastante popular Aqui no Brasil Essa geração Do Mustang Porque ele já veio Para cá Quando as importações Abriram lá Nos anos 90 A gente teve bastante Desse Mustang Aqui Esse daqui Já não tem tantos detalhes Como Aquele Renault Clio Mas você pode ver Que tem tudo marcadinho Então se você quiser De repente Estar colocando Os faróis Editando Essa miniatura Ela é muito legal O molde dela Na minha opinião É bacana Inclusive ela tem Uma escala legal É uma miniatura Bastante condizente Com o carro Aqui atrás Ela tem As lanternas Também Uma pena Que não estão pintadas Mas estão aqui Miniatura bem interessante Esse Ford Mustang Eu particularmente Gosto E nós temos Mais um molde legal Esse daqui Mais um modelo Que eu considero Raro Da Maestro Fresh Metal Doge Durango A Doge Durango Para quem não sabe Ela é a versão Fechada Da Doge Dakota Que a gente teve Aqui no Brasil E essa miniatura É uma miniatura Bem rara É difícil Achar uma miniatura Dessa É um molde Um pouco mais antigo Também Ela tem aqui Os detalhes Escrito V8 Durango Ela só não tem Mesmo colocado Os faróis Mas nada Que uma personalização De leve Não melhore Nessa miniatura Miniatura bem interessante Eu particularmente Eu particularmente Gosto Deixar aqui Do lado Vamos então Falando das Outras miniaturas Aqui a gente tem O Opel Speedster Esse aqui também É um clássico Europeu Carro aí Bem interessante Carro que vem ali Da época em que A Opel Ainda fazia parte Do grupo GM Então Esse carro Tem algumas Características Interessantes Inclusive Ele tem O interior Pelo fato De ele ser Um carro Conversível Bem interessante Mesmo Gente Agora BMW Carro alemão BMW Z3 Essa miniatura Está um pouquinho Fora de escala Ela está um pouquinho Grande Por ser Um BMW M3 Mas É uma miniatura Legal Miniatura bacana Ela tem aí Tudo colocadinho Tudo Desenhadinho Dá para a gente Personalizar Miniatura tem O interior Como vocês Podem ver Miniatura bem Bem interessante Bom pessoal Dei uma pausa Aqui no vídeo Para ligar O ventilador Já estava passando Bastante calor Mas vamos Continuar Aqui a gente tem Hammer Esse daqui Se eu não me engano É um H2 Essa miniatura Está rebaixada E o que eu gosto Nessa miniatura É esse painel Prateado Aqui na frente Que eu achei Maravilhoso Inclusive a cor Dessa miniatura Está muito legal Parte traseira Com as lanternas Pintadas Então realmente Assim Eles capricham Nos detalhes externos O que realmente Faz as pessoas Não curtirem As miniaturas Mas isto É o fato De elas Não terem interior E o fato De as rodas Delas Serem assim Um pouco Precárias Na minha opinião Mas nada Que uma troca De rodas Não resolva Nada Que uma customização Leve Não resolva Próxima miniatura Eu considero Uma das mais bonitas Desse vídeo Uma das mais legais É este Mercedes Aqui GLK Aliás Eu sou suspeito Para falar de Mercedes Porque eu considero A maior parte Desses carros Muito bonita Dos carros Da Mercedes Este daqui Tem detalhes Traseiros Miniatura Tem os detalhes Aqui na dianteira Miniatura Bem bem interessante Mesmo Tá pessoal Miniatura Muito bonita Aqui nós temos Esta BMW Outra BMW Esta daqui Uma BMW Série 1 Coupé Bem interessante Todos os detalhes Símbolo Presente Então assim Eles capricham Em alguns detalhes As miniaturas Não são de todo mal Inclusive Este daqui Tem até os escapes Detalhados Que eu estou reparando agora Bem interessante Lamborghini Esta daqui É uma Lamborghini Miura Tá Lamborghini clássica Molde clássico Miniatura Que eu gosto bastante Já mostrei Esta miniatura Num outro vídeo Que eu falei De Maisto Ela tem os faróis Tem o símbolo Por incrível Que pareça Proporcional A parte traseira Também Tem detalhes Miniatura Bem interessante Doge Charger Esse daqui Já é um modelo Mais novo Já é o Charger Novo Também gosto Bastante Dessa Dessa miniatura Tá pessoal Deixa eu segurar Assim que não está Focando Olha como Essa miniatura É legal Ela tem os detalhes Tá Parte bem interessante A lateral dela Tem detalhes Interessantes Parte traseira Tem os símbolos Colocados A escrita Doge Aqui no centro Que remete Também Aqueles doges Clássicos Dos anos 70 Agora Nós estamos chegando Nos finalmentes E estamos chegando Nas cerejas Alde A8 Também uma das mais bonitas Desse vídeo Alde A8 Miniatura Que é minha Há muitos anos E eu particularmente Gosto muito Ela vem com o símbolo Da Alde Vem com os faróis Pintados Gente Muito bonita Essa miniatura Símbolo da Alde Luz de ré Luz de freio Os logotipos Colocados Todos Certinho Então quer dizer Mas isso detalha As suas miniaturas Mas ela Realmente Peca Em não ter Interior Uma marca Que acaba Pecando Por isso aí Mercedes Classe S Essa daqui É top Também Tem símbolo Presente Tem a grade Pintada Faróis Colocados Miniatura Legal Também Para vocês Terem aí Na coleção De vocês Então é isso aí Pessoal Eu quero Saber de vocês A opinião de vocês O que vocês acham Das miniaturas Maístas Eu inclusive Vi Uns vídeos De uns Canais mais novos Que falam de miniaturas Fazendo algumas Comparações Achei interessante E resolvi trazer Os modelos Que eu acho Mais legais Da polêmica Maísto Fresh Metal Tá bom Então é isso aí Até mais E até o próximo vídeo Tchau Fui